Bom, começamos mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu vim falar para vocês sobre o que eu achei do perfume do Whindersson Nunes. Eu sei que para quem assistiu o vídeo da última abertura de caixa que eu fiz hoje aqui, viu que eu comprei de perfume, né? Comprei dois no caso, que um eu deixei como amostra, certo? Que é esse aqui que eu estou usando, e o outro está lacrado. A embalagem dele, a gente vê assim, ó, tá? Aqui é a embaladezinha dele, a caixa dele. Aqui em cima eu já coloquei o nome amostra, não vai focar para vocês verem, né? Mas tem o nome escrito de vermelho amostra, porque o perfume vem todo com plásticozinho, né? A embalagem aqui. E para não ficar abrindo, eu preferi tirar um para uso meu e deixar o outro totalmente embaladinho, certo? Então, vamos falar aqui dele. Gente, sinceramente, olha. Ele é um perfume extremamente suave. Suave. Até agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não vi as pessoas falando dele, tá? Então, a gente está aqui. Essa é a minha opinião sobre o perfume, tá? Extremamente suavíssimo, certo? Ele... Você sente ele, mas não é com a mesma fixação, assim, na hora que você borrifa, sabe? Não é o mesmo. Vai diminuindo. Vai ficando cada vez mais suave. Então, é isso, gente. Para vocês que vão adquirir ele. Essas são as minhas considerações sobre ele. Se você comprou, né? E tem o pensamento diferente, né? Se você acha forte, coloca aqui nos comentários para eu me saber, tá bem? Então, é isso. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, tá? E até o próximo vídeo.